Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo por aqui, se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje. Excelente sábado para todos nós, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Antes, queria saber, rapaziada, alguém pode me dizer o que está acontecendo com o Corinthians? Tive que dar uma saída ontem, na hora que eu voltei, os caras estavam sem goleiro, sem patrocínio master, sem diretor, parece que vai ter agora até nova eleição para presidente. O que está acontecendo? Está acabando o Corinthians? Vai falir do jeito que está caminhando. Os caras simplesmente mandaram o Cássio embora, um dos maiores, se não o maior jogador da história deles, para dar moral aí para o Carlos Miguel. E o cara simplesmente, obrigado, forte abraço, mês que vem estão indo embora. Fechou aí pelo que eu acompanhei com a equipe do Nottingham Forwards. E agora o Corinthians está simplesmente sem goleiro. O patrocínio master saiu fora por conta de escândalo aí, né? Todo mundo sabe muito bem o que aconteceu. E aí tem até diretor pulando do barco. Agora até parece que o presidente pode cair também. E vão chamar novas eleições correndo aí. O cara acabou de assumir, assumiu em janeiro. Minha nossa senhora, esses rivais do São Paulo, hein? Ontem o Santos perdeu mais uma na Série B. Pelo que eu acompanhei, terceira derrota seguida. Vai ficar só o São Paulo e o Palmeiras. E agora o Bragantino, né? Que está se transformando num grande aí do estádio, hein? Que situação, rapaziada. O que está acontecendo? Triste essa situação do Corinthians. Espero que piore, né não? Mas deixa aí nos comentários. Vamos falar da gente, né? O São Paulo com essa camisa maravilhosa. Está só aumentando aí cada vez mais o seu valor. Se do lado dele está piorando, o nosso está aumentando. O São Paulo fecha mais um patrocínio para a barra frontal da camisa. É o terceiro só em 2024. Desta vez é a Blue Saúde. É uma empresa aí para você fazer seus planos de saúde, né? A empresa assinou o contrato com o tricolor até dezembro de 2025. Ou seja, um ano e meio aí de contrato valorizando ainda mais a nossa camisa. Eles vão ficar na parte da frente, né? Da camisa de futebol masculino, de jogo e também de treino, né? Então acordo assinado e mais alguns milhões na conta do tricolor paulista. Sempre muito bom fechar novos patrocínios, hein? O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Galera, nós temos primeiramente um probleminha e depois vamos trazer outras informações para vocês. O São Paulo com a lesão do Pablo Maia e também com a convocação do Bobadilha, em tese teria três opções para jogar em duas vagas no meio de campo, que são os dois volantes. Então como é que o Zubeldia vai montar essa equipe? Isso é a maior dúvida minha e de muita gente que eu estou acompanhando aí também. Será que ele vai colocar o Alisson, né? Que é muito titular hoje, do lado do Luiz Gustavo? Será que ele pode recuar o Galopo, né? O Galopo joga em muitas funções. Será que ele recua o Rodrigo Nestor? Será que ele vai dar oportunidade para o Ibali, também para o Negruti, né? Será que ele pode colocar ali o Michel Araújo? Em tese, em tese, em tese, volantes, né? A gente tem o Alisson, o Luiz Gustavo e também o Galopo, né? Que eu sinceramente não sei do que o Galopo joga. E aí tem esses dois garotos, mas que não tiveram oportunidade. Será que agora eles vão ter essas oportunidades? Será que o Zubeldia vai mudar o esquema? Vai tentar improvisar alguém ali? Vai recuar um pouquinho mais o Rodrigo Nestor? Eu vi muita gente perguntando também. Ah, mas e aí? E o Lisieiro e o Axel Mendes não podem chegar e fazer essa função? Não, galera. Com a janela fechada, eles só podem chegar. Eles podem, sim, serem jogadores do São Paulo. Mas a partir do dia 10 de julho. Hoje é dia 8 de junho. Então, mais de um mês, esses jogadores podem chegar e vestir a camisa do São Paulo. Então, em tese, nós temos esse problema aí que, para mim, não está muito difícil de ser resolvido. O Luiz Gustavo pode, sim, assumir a posição, mas ele já não é um jogador tão jovem, né? Então, tem que ver se essa carga de jogos vai prejudicar um pouquinho a parte física do atleta, né? Então, ele pode, sim, jogar um jogo, mas jogar dois, três jogos seguidos, 90 minutos? Muito provavelmente, não. Então, a gente vai ver Galopa, a gente vai ver Nestor, a gente pode ver oportunidade para o Negruti, pode ver oportunidade para o Ibali. Então, a gente vai ver um São Paulo diferente neste meio de campo, pelo menos nos próximos jogos, tá bom? E aí, o Luiz Gustavo deve assumir a titularidade, pelo menos contra o Internacional, até o momento que a gente está acompanhando os treinamentos. E é isso, obviamente, muita coisa pode mudar, até porque o jogo é só na quinta-feira. Mas, a gente tem também uma atualização sobre o Mateuzinho. Galera, o Mateuzinho, a gente já trouxe o nome deles para vocês, é o nome do Mateus Henrique aí, que vai deixar a equipe do Sassuolo. O jogador comunicou que tem uma boa proposta do futebol brasileiro e está interessado em vir para cá. Acontece o seguinte, ele tem outras propostas, não só do Brasil, né? São cinco clubes do Brasil atrás dele, né? Ele falou que uma dessas propostas é muito boa e a família dele está em conversas, né? Para que ele possa aceitar. Mas, ele tem propostas também para continuar no futebol europeu. Hoje, ele tem 26 anos de idade, ainda é uma idade muito boa, né? Ele pode jogar, sei lá, mais três temporadas aí na Europa tranquilamente, né? Infelizmente, o clube dele acabou sendo rebaixado, mas é o clube de muita tradição, né? O Sassuolo sempre está aí na primeira divisão, sempre está lutando aí com os outros grandes do futebol italiano, né? Então, ele tem outras propostas, principalmente da Itália. Mas, ele tem outras sondagens também. Então, ele disse, né? Circulou essa informação aí de que uma dessas propostas é muito boa para ele vir ao futebol brasileiro. E, até o momento, a gente não tem esse clube divulgado, né? E não imagino que seja o São Paulo porque essa informação não saiu daqui, galera. Porque o São Paulo está, sim, interessado, mas, até o momento, apenas consultas e sondagens. Então, pode ter outro clube aí na frente do Tricolor. Mas, vamos seguir aí aguardando e também acompanhando, né? O Matheus é um grande volante, grande meio campo, né? Um jogador, não à toa, já foi convocado para a seleção brasileira, já esteve em seleção olímpica e tudo mais. Então, vamos aguardar aí que podemos ter esta informação em breve. Uma outra atualização aqui, o Wellington deve deixar a equipe do São Paulo. Informação de última hora. O lateral esquerdo aí não consegue encontrar um denominador em comum com a nossa equipe. para renovar e ele deve, realmente, deixar a equipe do Tricolor ao término da temporada. O jogador já teve cinco propostas na mesa. Mas, eu vi também uma entrevista aí do seu empresário falando que o São Paulo sabe o que tem que fazer. Sabe quanto eles estão pedindo. E ele disse que não está pedindo nada absurdo. Que é algo que é dentro da realidade do São Paulo e também do mercado. Que é um garoto que está aí há 10 anos no Tricolor, sempre se doando e tudo mais. Essas foram as palavras do empresário. E que poderia, sim, o São Paulo chegar nesse valor que estão pedindo. O São Paulo considera esse valor irreal. E nessa, vai passando tempo. Daqui a pouquinho ele já vai poder assinar um pré-contrato. E vai sair de graça. O empresário disse que ele não vai negociar com outro clube enquanto não tiver definida a situação com o São Paulo Futebol Clube. Sinceramente, não sei se acredita. A gente vê muitas coisas aí no mundo do futebol. O cara fala que sim, aí depois é não. Fala que não, depois é sim. Mas, essas foram as palavras do empresário. E eu quero saber a opinião de vocês. Sinceramente, galera. Se o Wellington for sair do São Paulo, precisa correr aí para trazer o Alexandre. A gente precisa, até se o Wellington for ficar, porque o Alexandre é muito mais jogador. Mano, ele joga muita bola. É um baita de um jogador e, com certeza, iria subir muito, muito o nosso nível. Principalmente, por uma competição de libertadores. Eu estou gostando do Wellington nos últimos jogos. Acho que ele está fazendo boas partidas. Principalmente, depois da chegada do Zubeldia. Eu não sei se foi ele que acordou. Se foi o Zubeldia que teve uma conversa. Se foi pressão da torcida. Não sei. Mas, na minha visão, sei que vai ter gente que vai me criticar. Mas, ele fez bons jogos nessas últimas partidas. Está crescendo de rendimento. Está ajudando ali daquele lado esquerdo. Está sendo intenso. Ele é um jogador de velocidade. É um jogador que chega muito bem na linha de fundo. Se ele soubesse caprichar mais no passe ou no cruzamento. Eles são os melhores laterais esquerdos que tem. Porque ele chega muito na linha de fundo. Ele tem velocidade. Ele tem aquele pensamento rápido para se livrar da marcação. Então, você pode acompanhar o jogo de São Paulo. Toda hora, ele está na linha de fundo. Acontece que, às vezes, ele parece que não sabe o que fazer com a bola. Erra muito. Então, se ele acertasse essa última decisão. Ele, com certeza, poderia ser um jogador muito mais importante do que ele é hoje. Mas, vamos aguardar. A gente tem essas atualizações aí. E ainda tem muito chão pela frente. Só para abrir a janela, falta um mês. Piorou para acabar o ano. Porque tem jogadores com contrato aí que precisam também serem resolvidos. O que eu considero muito importante também é essa entrevista aí do Belmonte. O Belmonte que deu essa entrevista nesta semana. E que ajudou bastante a esclarecer alguns pontos. Ele falou sobre o Alexandre. Falou aí também sobre o Eriton. Falou sobre muitos assuntos que no São Paulo vão ser cruciais. E, galera, nesta semana a gente vai ter muita novidade. Hoje está se encerrando quase, praticamente, mais uma semana. E, na semana que vem, nós vamos ter muitas novidades para vocês. Porque vai estar chegando aí outras informações sobre contratações, tá bom? Então, para você que é novo por aqui, eu já falo, mano, todo dia. Mas, para todo mundo que está chegando, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Porque todo dia, sem exceção, a gente traz um vídeo novo. Aqui não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, não tem dia nenhum. Todo dia a gente trabalha. Todo dia a gente traz um vídeo novo com exclusividade para vocês. e com as principais informações. E, ó, já vou adiantar para todo mundo que é meu seguidor aqui. Semana que vem, nós teremos uma bomba de contratação, tá bom? Não é de saída. Vão, sim, saírem jogadores. Mas, semana que vem, acredito que lá para quarta-feira, um pouquinho antes do jogo aí, ou, quem sabe, pode ser segurado até sexta-feira, né? Que é pós-partida. Nós vamos ter uma bomba para anunciar aqui no canal para todos vocês. E, ó, tenho certeza absoluta que vai ser unanimidade. Todo mundo vai gostar. Então, fechado? Curte aí esse vídeo bastante. Compartilha com todos os seus amigos para estar ajudando a gente. Deixe uns comentários sobre todos os assuntos que a gente falou, fechado? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!